Quer ver um projeto de dois dormitórios? Um projeto bem simples, cuja execução da obra vai ser bem simples? Então, vem comigo! Antes de tudo, vou te pedir pra já deixar um like aqui nesse vídeo, que é pra ajudar esse canal a crescer. Não esquece de apertar no botãozinho vermelho pra se inscrever e não perder os próximos vídeos e os próximos projetos e qualquer outra dúvida que tu tiver, pode deixar aqui na descrição que eu geralmente respondo, quase todas. A fachada é minimalista, mas com um toque de requinte, trazido pelo pórtico que marca o acesso da casa. A fachada da casa tem uma varanda em toda a sua largura, uma varanda que é quase invisível, já que a sua cobertura é de vidro laminado. Com esse efeito do vidro, tem-se a impressão que o pórtico está descolado da casa. O telhado da casa, propriamente dito, é escondido atrás das platibandas. E elas são a continuidade das paredes da fachada, que foi dividida em duas partes, uma clara e uma escura, criando a sensação de que a casa é maior do que ela realmente é. Esse telhado da casa é muito simples. São telhas do tipo fibrocimento de apenas uma água, ou seja, é um caimento só virado para o fundo do lote. Essa simplicidade traz um benefício que foi pedido pelo cliente, baixo custo na obra. A casa tem dois dormitórios, sendo que um é suíte. Note que os banheiros não têm janelas. A ventilação será mecânica. Assim, tiramos o custo de construir as janelas e mais o poço de luz apenas para ventilar os banheiros. O espaço integrado da sala de estar e a cozinha dá liberdade para o futuro morador para mobiliar ao seu gosto. Gostou desse projeto, né? Chegou até aqui, então é o seguinte. Para quem chegou até o fim do vídeo, vai ter um link aqui na descrição para tu baixar a planta baixa com as medidas. Essa é a planta baixa que eu acabei de mostrar. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Um abração e até semana que vem.